A gente está aqui com a Renata Ribeiro e ela vai dar a impressão dela, as impressões dela sobre a nossa primeira aula com o Braulio Tavares. O tema foi Ariano Suassuna. Oi, então. As impressões que ficaram mais latentes para mim sobre toda a temática do universo do Ariano Suassuna, que o Braulio Tavares trouxe, é que a nossa vida aqui de Carioca, raiz, ela não é distanciada do universo nordestino, na verdade, do nortista e do nordestino. Porque aqui a gente faz o rap, mas o primeiro cantor, ator da área de rap é o repentista, é o cordelista. Então a gente tem muito essa proximidade, as coisas não se distanciam, e as realidades também, porque não é só na questão da música, é a música, é a comida, os jeitos, os saberes, os fazeres. E, para mim, em particular, que tem vivência da cultura popular, essa cultura de rua, cultura ancestral e de rua, então aí a gente sabe da existência da linha de Itamaracá, acompanha a obra, a gente sabe quem é a Mestre da Penha, que é uma mestra de corpo, de roda araibana. Os universos, eles se encontram, né? Às vezes a gente pensa que está muito distante, mas não está. Está tudo inserido, são minhas cruzadas, e isso é muito bom. E ler Ariano Suassuna, a gente consegue ouvir o personagem falando. E a gente se vê muito ali dentro, todo mundo tem um pouco de chicó e muito de João Grilo. É isso.